Ah, voltou, renasceu nas risas, acabou o Open, vida normal, né? Vida normal, vida normal, acabou as férias, trabalhar agora. Fala galera, voltei, tava um pouquinho subido, tava viajando, tava lá em Fortaleza, agora eu tô em São Paulo de novo, estamos aqui no Canal da Rota. Cara, 2020 foi muito massa, esse novo formato de trazer o Open pro final do ano foi muito bom, particularmente eu gosto, começo de ano era complicado porque envolve muita coisa, mas agora em outubro eu achei que ficou muito bom, particularmente esse Open eu gostei muito, gostei muito mesmo, cara, todas as provas, desde a primeira até a última prova, achei que foi surreal comparado ao de 2019, 2019 parece que foi montado por uma criança montou o Open 2019, mas esse 2020, cara, surpreendeu, prova do Clean Dirt, fantástica, a última prova também, você escolher a estratégia, fantástica. Então cara, foi muito bom, eu gostei muito, lógico que é muito bom o Open porque você vê muitas falhas, né, no treinamento, você precisa melhorar e vendo isso eu vi que tem bastante coisa pra consertar, eu achei que estaria melhor, poderia ter rendido mais, mas vi que ainda tem que treinar muito ainda, falta, falta um pouco aí. Cara, eu mudei de coach agora, né, então assim, eu tô num trabalho com o Edra que a gente tá, não tem nem três meses, quase quatro meses vai completar, se colocar no papel, então assim, é muito recente, a gente vai começar a colher os frutos depois de um ano de trabalho, eu acredito. Mas pra uns três, quatro meses de preparação, acho que a gente já conseguiu muita coisa, né. Fiz um Open muito bom, tive uns resultados que eu não esperava, fechar a prova do deadlift com o handstand pra mim era uma coisa que não era minha realidade e eu consegui fechar, mesmo que faltando dois segundos do cap. Então eu acho que aos poucos o resultado do treinamento tá aparecendo e tá cada vez mais se destacando. O Edra me deu 21 dias óculos pra recuperar aquelas lesões do ombro que tava enchendo o saco, um pouquinho o joelho. Então agora é recuperar, desencanar um pouco de crossfit nesses 21 dias, pensar em outra coisa, pra quando voltar a treinar a gente sentar, juntar eu, o Edra, Ribas, Andrezão, a gente colocar isso num papel e falar, meu, quais são as metas pra 2020, quais sancionados a gente vai arriscar. Tem dois que eu já tenho uma noção que eu queria ir, né, o da Austrália era um, que eu tô programando uma viagem longa, igual eu fiz pra África nesse ano, vai que seja massa, se dá certo lá, e o Soulfit, então vamos sentar com calma, parar e pensar que 2020 tem bastante oportunidade também pra acontecer. cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei se eu volto a individual. Eu quero muito ganhar em times, né, mas também quero muito ganhar no individual. Esse ano eu abri mão por causa do Open, e foi muito bom, né, mesmo ficando em segundo, mesmo o objetivo não tenha sido alcançado, eu me senti muito bem com o que eu fiz, porque era por um propósito maior, e agora pra 2020 eu não sei, eu não sei se eu vou individual, não sei se eu vou sair em times, tem muita água pra rolar, vamos escrever nas seletivas e depois eu decido. Eu não sou um atleta de qualifier online, a gente sabe disso, a gente precisa trabalhar isso, e agora a gente vai tentar enxergar uma vertente pra que isso aconteça, pra que eu me torne um atleta online. Cara, se você comparar, o Bi Caetano, ele manda muito bem no online, cara, ele manda muito bem no presencial, mas eu tava conversando com ele, cara, como é bizarro a performance dele a nível de qualifier online. Cara, eu falei, Bi, eu invejo a sua cabeça pro qualifier online, cara, eu falei, não tem essa pegada olhando de frente pro celular ali dentro do meu box, dentro de casa ali numa zona de conforto, querendo ou não, né. Dificilmente você consegue reproduzir uma energia de campeonato presencial dentro do seu box, né. Então, por mais que você tenha uma grande festa, por mais que você tenha uma grande torcida ali do lado, cara, aquela energia de um campeonato, de você ver o cara da bateria do seu lado ali na raia do lado, bicho, é um a mais, aquilo ali dá um start a mais. Então, é isso que eu vou ter que aprender, eu acho que é o principal do que eu tirei desse Open, é aprender a competir online, cara. Eu preciso aprender a competir online. Eu sou falho nisso, faz tempo que eu sou falho e só agora parece que caiu a ficha de que você é treinado. É tão treinável quanto qualquer outra coisa. Sim, sim, sim. Não, é, sim. Cara, eu acho que esse foi o principal. E quando eu sentei com o Heather pra gente conversar, ele, velho, vamos falar sobre o... Falei, vamos. Handstand, melhorou muito. Melhorou muito, não dá nem pra falar. Lógico, não sou um expert de handstand e nunca vou ser igual um cara menor do que eu. Mas, pro que eu fazia antes e pro que eu tô conseguindo fazer agora, melhorou demais, cara. Então, eu tô muito feliz com a minha evolução. Então, o meu pior movimento é o pacing, provas. Melhorou bastante. A questão de transição é uma coisa que eu também preciso treinar, né. Eu sou muito constante ao longo do workout, mas as minhas transições são lentas. A gente assistiu bastante vídeo do Ben Smith, do Noah fazendo, do Gudmundson fazendo, cara. E é bizarro como ele sai do exercício pro outro em questão de 2, 3 segundos. Não tem aquela... passar magnésio na mão, não. Uma vez ou outra. Então, é uma coisa que eu tenho que se treinar, é a transição dos meus treinos. E a questão do online, cara. É bizarro. A gente tava treinando outro dia junto e falou, cara. Você não treina com um cara do seu lado, você é uma coisa. Você não treina sozinho com um celular, é totalmente diferente. A gente tem que trabalhar isso. Eu me dediquei bastante, bicho. Eu abri mão de muita coisa por esse Open, né. Não só de campeonatos, mas de família, de vida pessoal pra esse Open. Eu fui parar em Fortaleza, eu saí de casa, peguei uma mala gigante e fui. Então, assim, é difícil você apontar algo específico. Acho que quando você tá em alto rendimento, são esses pequenos detalhes que definem o primeiro lugar ou não, né. Então, é a somatória desses pequenos detalhes de transição, competir online, de ter uma cabeça mais focada e específica pra esse tipo de campeonato, acho que fez o resultado final. Um pouco frustrado também? Não, nem um pouco frustrado. Acho que, bicho, do mesmo jeito que a gente ganha, a gente tem que aprender a perder também, né. E eu falo, a gente não aprende nada ganhando, a gente não aprende nada vencendo. É nessas derrotas que você enxerga o que você tem que melhorar. Ah, eu falo, se eu ganhasse o Open agora, provavelmente eu não ia enxergar que eu teria que melhorar minhas transições, que eu teria que melhorar minha cabeça pro qualifier online e iria pro Games com esses mesmos débitos, né. Então, acho que eu aprendi muito. Frustração não, porque vida de atleta é assim, um dia você ganha, outro dia você perde. Nem sempre dá pra estar no topo, né, embora a gente busque isso. Então, a gente é que segue. Vou pensar no próximo. Cara, tamo aqui no Mogul Games, na Praia Grande. É sério, eu tô revoltada, porque aqui é a área VIP, tá. Olha o tanto de comida, olha o que eles têm. Duas pra mim, porque eu tô ralando ali, trabalhando. Olha ali, ó, o segundo colapso. Ele tá bronzeado por causa de fortaleza. Isso aqui cresceu. É, a sauna aqui é aquilo lá, velho, é muito quente. Muito mais, caralho. Pode falar palavrão. Olha ali, ó, recepcionando os fãs. Olha que beleza. Agora eu vou almoçar e daqui a pouco vou voltar. Não tinha um campeonato hoje na bachada Santista aqui. Então, é a primeira vez que eles fazem. Eu tô pegando o feedback da galera que tá aqui competindo. O público que veio assistir. O que eles tão achando. Eles tão, assim, adorando. Porque é um negócio feito pra eles, pro público deles. Então, eu acho que tem que ter mesmo. Tem que ser investido nisso. É a primeira edição. Com certeza eles vão melhorar muito pra segunda e pra terceira. E pode virar um mega do evento, né, pro pessoal daqui. E pra que São Paulo, que é uma horinha daqui. É muito fácil vir. A gente recebe o carinho da galera, né. Então, no nosso meio, a gente é reconhecido. As pessoas têm vontade de tirar foto, falar com a gente, elogiar nosso trabalho. Isso é muito doido, né. Porque o CrossFit tá crescendo cada vez mais. Então, cada vez que eu venho nos eventos ou os atletas, a gente percebe um aumento desse carinho, dessa procura pra bater uma foto. Então, realmente é gratificante. Porque é sinal que o nosso trabalho, tanto nas redes sociais ou nos eventos, ele tem um efeito grande na vida das pessoas. E o nosso objetivo maior, aqui no canal, é inspirar. É levar conteúdo pra vocês e entretenimento. É isso, valeu. Eu mostro da resistência que ele me dá durante a prova. Durante o ódio. Eu acho que ele não explode logo de cara. Ele me mantém bem durante todo o ódio. É, isso é bem legal ter. Eu não fico me pinicando, eu não fico nada. Não dá aquele pico. Bom, galera. Vocês viram um pouquinho do que foi o Moogle Games? Essa competição, essa diversão aqui na Praia Grande, onde a Hopper esteve presente. Um pouquinho também da história do Anderon pós-Open. Em breve, várias novidades, eventos sancionados, nossos atletas classificados. E a gente vai contar tudo aqui na Hopper TV, beleza? Se você gostou de alguma coisa que tem aqui, é só entrar no site da Hopper e comprar. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.